Fala pessoal, tudo bem? Julián mais uma vez Hoje estamos aqui com esse FH400 Esse FH já tem até um vídeo, mas eu fiz um vídeo faz um tempo já Vou fazer um vídeo mais detalhado dele aí, também foi mexendo na interna dele Tá bem bonito, então vamos dar uma olhada FH400, 2008, 6x2, esse caminhão estão pedindo 145 mil O caminhão é filé, vou dando um giro no caminhão aí e vou falando pra vocês o caminhão aí O caminhão é o seguinte, foi feito o motor inteiro Espeço de comprar tudo na Volvo Esse caminhão foi realizado o diferencial Foi embreagem nova Caixa foi feita inteira Foi feito o ar-condicionado inteiro Revisar tudo o ar-condicionado Tem que falar, o caminhão tá revisadinho Só montar em cima e trabalhar Dois tanques de alumínio Parte estrutural do caminhão Todo em perfeito estado O caminhão nunca bateu Não tem sinistro Não tem nenhuma estrecha no documento Pneu bom Vou mostrar pra vocês o que é a parte de dentro Do capô Lacradinho Como eu falei, ar-condicionado Revisado Bem filézinho o caminhão mesmo Cereja do bolo Cereja do bolo Parte interna dele Pegando um pouco de sol aqui Não sei se dá pra ver muito bem Mas tá em perfeito estado Tudo certinho na parte do painel O caminhão tem 12 anos Nada quebrado O caminhão tem maleiro Cama grande Muito bonita por sinal A parte do Tapete toda refeita Em ótimo estado E a quilometragem do caminhão É um milhão e cento e quarenta e quatro mil Mas conforme informei Foi feito Recém feito o motor inteiro Parte de cima Parte de baixo também Beleza pessoal É isso aí Fica mais um Caminhão top Aqui Do nosso canal Se gostou do vídeo Compartilha Você que é de longe Fica tranquilo Se interessar no caminhão Entra em contato comigo Abrimos Todas as informações Do caminhão Tudo certinho Bem detalhado Sem esconder nada Então pode confiar Beleza? Se gostou do vídeo Curta Compartilhe com seus amigos Comenta no vídeo Que está achando aí Obrigado por participar Do canal aí Bem vindos Novos inscritos E é isso aí Até a próxima Um abraço